Fábrica de Delícia para o meu primo! Lec Cidês Ela me fez cobrar um carro, logo eu que amava o meu cavalo Ela me fez vender meu gado pra mora em condomínio fechado Me deu um tênis de presente, falou que a butina não combina mais com a gente Mas que menina indecente, aí não aguentei, falei o que o coração sente Vá pro inferno com seu amor Deixa que sepiam de ouvir, botam meu violão, não deixe não, não deixe não Largar o meu chapéu pra usar gel, meu Deus do céu, não deixe não, não deixe não Deixa que sepam de ouvir, botam meu violão, não deixe não, não deixe não Largar o meu chapéu pra usar gel, meu Deus do céu, não deixe não Ela me fez cobrar um carro, logo eu que amava o meu cavalo Ela me fez vender meu gado pra mora no condomínio fechado Me deu um tênis de prata, nada Falou que a butina não combina mais com a gente Mas que menina indecente, aí não aguentei, falei o que o coração sente Vá pro inferno com seu amor Deixa que sepiam de ouvir, botam meu violão, não deixe não, não deixe não Largar o meu chapéu pra usar gel, meu Deus do céu, não deixe não, não deixe não Deixa que sepam de ouvir, botam meu violão, não deixe não, não deixe não Largar o meu chapéu pra usar gel, meu Deus do céu, não deixe não Não tem amor que vale isso não Bora, Davi Produções da Maranhão Bora, Jorge de Pio Doze Black CDs Júlio, bala de Lagoa da Pedra, tamo junto parceiro Vai, vai, vai Cabo Azag e Rafael Produções Joga, Matriz Antônio, bala Antônio de Coro Neto Black CDs O cara do microfone Chegou Valeu parceiro, Davi Produções e Maranhão Jair de Chulho de Macabal Ai, malandra Eita louca, tô brincando com o bumbum Tum, tum, tum Ai, malandra Eita louca, tô brincando com o bumbum Tum, tum, tum Tum, 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 tum Ai, malandra Você vai aguentar Ai, malandra Eita louca, tô brincando com o bumbum Tum, tum, tum Ai, malandra Eita louca, tô brincando com o bumbum Tum, 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 tum Tum, 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 tum Cê aguenta, se teu bolado descer, clica até o chão, clica amanhã, vai Nesse rebolo gostoso, o embolo é me olhando, te pego de jeito Só começa a embasar no contigo e tac, tac, tac Nesse rebolo gostoso, o embolo é me olhando, te pego de jeito Só começa a embasar no contigo e tac, 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 tac Não vou mais parar Não vou, não vou, não vou, não vou, não vou Não vou mais parar Cê vai aguentar Ai, malandra, eita louca, me acha esse bombom Ai, malandra, eita louca, tô ligando com o bombom Vai, 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 malandra, eita louca, tô ligando com o bombom Ai, malandra, eita louca, tô ligando com o bombom Alô, galera, massa da Salomice aqui Olha meu patrãozinhozinho, fala Júlio César Leque se desce Leque se desce Jacaré, bora Flavinho Eu, parceiro, vou nem ajudando Chama, chama, vai É o Dom Divulgações Caça Divulgações tá comigo, ó Ivo Divulgações Brute Divulgações Expedito Divulgações É muita divulgação aí Eu, virote de novo Eu, virote de novo Eu, virote de novo Seis horas da manhã Todo mundo me botou Vô, 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 vô Ai Pizarra e Olavo Bora, Parceira Olavo Black CD 같i Cels rafilgação Falei pros meus amigos que não ia mais beber Comprei até um tênis e comecei a correr Mas hoje a sexta bem no celular já tá tocando Não resisti cair na farra Não resisti cair na farra Com os amigos me ligando e deu o quê? Deu virote de novo, é Deu virote de novo, foi Deu virote de novo Seis horas da manhã tá todo mundo ver Louco, louco, deu virote de novo Deu virote de novo Deu virote de novo Seis horas da manhã tá todo mundo ver Louco, 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 deu virote de novo Rogério de Itapercuru, bora parceiro Caminho do Bonzinho Falei pros meus amigos que não ia mais beber Comprei até um tênis e comecei a correr Mas hoje a sexta bem no celular já tá tocando Não resisti cair na farra Não resisti cair na farra Com os amigos me ligando e deu o quê? Deu virote de novo, deu virote de novo Deu virote de novo Seis horas da manhã tá todo mundo ver Louco, louco, deu, 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 deu Deu virote, deu virote de novo Júlio Moral Dia do Rio de Janeiro, tamo junto Tá todo mundo ver Louco Para Monteiro Divulgações José Nilton Divulgações Está com Andresim Que rap de ir Não postou pessoa Santo Espírito Brintes Para Raimundo O rei dos copos de acrílico E a patrocris Leque Cidês Olha o trenzinho dos salteiros Leque Cidês Leque Cidês Piuí, piuí Piuí, piuí Piuí, piuí Tá cheque novinha querendo subir Piuí, piuí Piuí, piuí Olha o trenzinho dos salteiros Tá passando por aqui Vai! Música do meu parceiro aqui Bora aqui Estourou! Doutor Luiz Fernando Guilhom Abraço! Se não andar na linha O trem te pega Não tem destino certo Eu só curte com a galera Pegue mais essa pega É pra tirar onda Pota a mão no meu ombro E vem curtir dessa carona Pegue mais essa pega É pra tirar onda Pota a mão no meu ombro E vem curtir dessa carona Piuí, piuí, piuí Piuí, piuí, piuí Piuí, piuí Tá cheque novinha querendo subir Piuí, piuí Piuí, piuí Piuí O trenzinho dos salteiros Tá passando por aqui Piuí, piuí, piuí Piuí, piuí, piuí Piuí, piuí Piuí, piuí Piuí, piuí Tá cheque novinha querendo subir Piuí, piuí O trenzinho dos salteiros Tá passando por aqui Piuí, piuí, piuí Piuí, piuí Piuí, piuí Tá cheque novinha querendo subir Piuí, piuí O trenzinho dos salteiros Tá passando por aqui Olha o 3 e o do soldado aqui Black CDs Lava jato, o bandicunha tá comigo Para o Lucas Vici Bora, parceiro, Rogério de Itapecuru Tamo junto Lá no top 7 Black CDs Black CDs Eita, tá chegando eu e meu parceiro Lá no top 7 Abre o pau, papai Alô, com o mundo do bar Puxi uma moda E hoje eu vou me embriagar E dance mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Santo Espírito Brinde Está comigo, dá contra assim Olha, Eurico Gomes, Alta Escola Werton Alta Escola Semetran E faz uma semana eu tô te ligando E você não me atende Te mando mensagem Te mando mensagem E você visualiza E você não responde Se quer machucar, machuca Mas depois facilita Mas depois facilita E desse jeito você vai Acabar com a minha vida Acabar com a minha vida Alô, do mundo do bar Puxi uma moda E hoje eu vou me embriagar E dance mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Alô, do mundo do bar Puxi uma moda E hoje eu vou me embriagar E dance mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Faz uma semana eu tô te ligando E você não me atende Te mando mensagem E você visualiza E você não responde Se quer machucar, machuca Mas depois facilita Desse jeito você vai Acabar com a minha vida Alô, do mundo do bar Puxi uma moda E hoje eu vou me embriagar E dance mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Cachaça pra mim, o raqueiro Alô, do mundo do bar Puxi uma moda E hoje eu vou me embriagar E dance mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Bora, Renan Ângelo Segura o raqueiro Traz a mulher medonha, parceiro Abre o bar Lá vai jato, banho de cuia Quem refe de... Lec Cidês R.H.Store E o Didi vai te pegar Tu pediu agora Toma, não adianta Tu volta, menina Eu tô na pinha, na potranca Com o bom Ela balança E eu me chamo de malandra Ela vai Tô na pinha, na potranca Com o bom Ela balança O Andrés E chama malandra Ela vai se apaixonar A-a-a... Black Cidês Black Cidês Agora vai senta Vai senta Vai senta Agora vai senta Vai senta Vai senta Agora vai Senta, senta, senta Senta, senta, senta Senta gostosa Agora vai sentar, vai sentar, vai sentar Mas você vai sentar por cima O Andrezinho vai te pegar Mas tu pediu na porta, é tua batata E anda, não volta, não volta menina Eu dou tapinha na botanca com bombom Ela balança o Andrezinho, chama malandra Ela vai, 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 vai Eu dou tapinha na botanca com bombom Ela balança o Andrezinho, chama malandra Ela vai se apaixonar Black CDs Agora vai sentar, vai sentar Vai sentar Agora vai sentar Vai sentar, vai sentar Vai sentar Agora vai sentar, senta, senta, senta Senta, 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 senta Agora vai sentar Vai sentar, vai sentar Olha o solinho manhã Ela não é santa, mas ela faz milagre Ela não é santa, mas ela faz milagre O sol do tecladinho, ela seita com vontade No grato do paredão manhã, seita com maldade Vai, vai Paredão posto pessoa, por abelão Tocou Luiz Fernando Guilhom, um abraço Mas ela não é santa, mas ela faz milagre Ela não é santa, mas ela faz milagre O sol do tecladinho, ela seita com maldade No grato do paredão, vai Senta com maldade, senta, senta, senta com maldade Vai, senta, senta com maldade Senta manhã, senta com maldade Senta, 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 senta com maldade Tá fazendo bem gostoso, do jeito que o desenho gosta Ela vai de frente, depois E tá fazendo bem gostoso, do jeito que o papai gosta Ela vai de frente, ela vai de costa Senta, 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 senta Senta com maldade Senta com maldade Senta manhã, senta com maldade Senta Mas ela não é santa, mas ela faz milagre Ela não é santa, mas ela faz milagre Do sol do tecladinho, ela seita com maldade No grato do paredão, vai Senta com maldade Senta, 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 senta Senta com maldade Senta manhã, senta Senta com maldade Vai Senta Senta, senta com maldade Eu disse, senta E tá fazendo bem gostoso, do jeito que o papai gosta Ela vai de frente, depois de costa Tá fazendo bem gostoso, do jeito que o papai gosta Ela vai de frente Depois Senta, 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 senta com maldade Senta manhã Senta com maldade Senta, 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 senta com maldade Leque se diz Senta com maldade Senta, 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 senta Para o meu parceiro Maroula de Crota Uh, cura caindo da Govão Music Bora junião, bora junião Estamos juntos, parceiro Vai, 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 vai O cara do microfone Chegou Olha o Lucas, Zé Cabelo Notícias Estamos juntos, parceiro Vai, 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 vai Reca de cantar Iago Divulgações A cena de Ovo Divulgações Já deu, senhor Tem que ceder o garotinho Pensar e Olavo Black CDs Black CDs Toca a paredão, sexta gravação Segura, Renanjo Segura, Raqueiro Bora, Rogério de Itapecuru Manda, boi Manda, boi Abre a porteira Solte o touro Raqueiro, tá preparado Manda, boi Manda, boi Pode ser 25 Arroba Meu cavalo é testão Bora, Raqueiro Light up cell Pensou em celular com Light up cell? Bona, Josi A farmácia do trabalhador brasileiro Tamo junto De adesivo Tava pensando em desistir da minha profissão Trocar meu quarto de milha pro qualquer carrão Larga a porta, a escola e também minha cela Usa tênis, bebo, dança e sinto sempre vela Mas quando eu penso em maquejar na ilha é ruba, bom Eu desisti de tudo e deixo pra depois A minha vida é essa e eu não quero outra Aperta no vento, na pista com estilo capa louca Manda, boi Manda, boi Abre a porteira, solte tudo O vaqueiro tá preparado Manda, boi Manda, boi Pode ser 25 Arroba Meu cavalo Manda, 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 manda Boi, 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 boi Manda, boi Manda, boi Pode ser 25 Arroba Meu cavalo é testão Bora Roqueiro RDS RDS, eu não quero outra Aperta no vento, na pista com estilo capa louca Manda, boi Manda, boi Abre a porteira, solte tudo O vaqueiro tá preparado Manda, boi Manda, boi Pode ser 25 Arroba Meu cavalo Manda, 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 manda Boi, 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 boi Manda, boi Manda, boi Pode ser 25 Arroba Meu cavalo é testão Olha, John Lisson da divulgação Onde são divulgações Agora sim Aula de divulgações Início divulgações Ingo divulgações Chama, chama, chama Black CDs Aquele som ponto com Atenção no via Tá na hora de mexer essa rabança Vai, vai, vai Black CDs Joga a rabança no chão Joga a rabança no chão Joga a rabança no chão Chão, chão, chão Joga a rabança no chão, mulher Joga a rabança no chão Joga a rabança no chão Chão, 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 chão O cara do microfone Chegou Sabe o que está dito, Mendes? Fábrica de delícia para meu primo Deixa acontecer O hit da batida Deixa o som te envolver Não pare no instante de dançar Sabe por quê? Mas tá zoando Cê está feita com o sozão Pé dentro Procarpita Tão pedido Bota pra tocar Mexa a rabança Dança Bota pra tocar Mexa a rabança Dança Bota pra tocar Mexa a rabança Joga a rabança no chão Joga a rabança no chão, mulher Joga a rabança no chão, novia Joga a rabança no chão, mulher Joga a rabança no chão Joga a rabança no chão Chão, 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 chão Eu vou desafiar você Aplica Vai, a galera quer saber Vou mexer nessa rabança Eu vou desafiar você Arrocha nessa dança, a galera já quer ver Tô mexendo nessa rabança Joga a rabança no chão Joga a rabança no chão, mulher Joga a rabança no chão, novinha Joga a rabança no chão Joga a rabança no chão Joga a rabança no chão, 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 chão Alto, escolo, alto Bora, mestre Olíquo, cuida, mestre Olíquo Bora, bora pra cima RH, história, bora, bolo Stockings, dobla Deixa acontecer No hit da batida, deixa o som te envolver Pare um instante de dançar, sabe por quê? Nós tá zoando sexta-feira Com sozão, metem dupla, casminata Pedindo, bota pra toca, fecha a rabança Dança! Bota pra toca, fecha a rabança Dança! Bota pra toca, fecha a rabança Joga a rabança no chão Joga a rabança no chão Joga a rabança no chão Joga a rabança no chão, mulher Joga a rabança no chão Joga a rabança no chão Eu vou desafiar você, vai Arrocha nessa dança O Brasil já quer saber Vou mexer nessa rabança Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Aplica! Vai! A galera quer saber Vou mexer nessa Joga a rabança no chão Joga a rabança no chão, mulher Joga a rabança no chão Olha o sucesso do Andrezinho! Olha o sucesso do Andrezinho! Olha o sucesso do Andrezinho! E ela quica, quica no paredão jeguinho e ela sarra, sarra no paredão jeguinho. Essa novinha bate e dança sim e é pra... No paredão jeguinho e é pra... Quica, quica, quica no paredão jeguinho e ela sarra, sarra no paredão jeguinho. Essa novinha dança sim e é pra... Tocou o Fabiano Santiago e toda a equipe, um abraço! Olha o Ricardo Arruda! Barraca chega do caranguejo! Paredão jeguinho e ela desce, desce no paredão jeguinho e ela quica, quica. No paredão jeguinho e ela sarra, sarra no paredão jeguinho. Essa novinha bate e dança sim e é pra... No paredão jeguinho e ela quica, quica no paredão jeguinho e ela sarra, sarra no paredão jeguinho. Essa novinha merda dança sim, 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 sim. RH história e Varac ou São Romulo! Vamos junto, hein? Stopkgryze! Santo expedito brinde! Oh 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 oh! Olha o bode do paredão! Paredão最stantação faz singersim! Olha isso! Zefira branca de neve. Blackcidet. Blackcidet Black CDs O cara do microfone Chegou! Santo Espírito Brindis Fábrica de Delícia Tá de sortinho, bem coladinho Tá bem safado, descaradinho Tá de sortinho, bem coladinho Tá bem safado, descaradinho Tá de sortinho, bem coladinho Tá bem safado, descaradinho Tá de sortinho, bem coladinho Tá bem safado, descaradinho É, elas gostam de causar o seu shortinho Muitos acham até vulgar o seu perfil Elas gostam, elas gostam Gostam, 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 gostam Eu não tô nem aí, tô afim de olhar Na ponta da 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 ponta Eu não tô nem aí, tô afim de olhar Poupa na bunda, na poupa, 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 na poupa Eu não dou de aí, tô a fim de olhar Estou aqui em sério Douglas O Alkaze está com o Dressinho Ora, mestre, eu digo, alto, escovo, Eliton Rino Roca Tá de sortinho, bem coladinho, tá bem safado, escaradinho Tá de sortinho, bem coladinho, tá bem safado, escaradinho Tá de sortinho, bem coladinho, tá bem safado, escaradinho Tá de sortinho, bem coladinho, tá bem safado Elas gostam de calçar Muitos acham até vulgar o seu perfil Elas gostam, gostam, elas gostam Gosto, 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 gosto Eu não tô nem aí, tô a fim de olhar Na poupa na bunda, na poupa, na poupa, na poupa, na poupa, na poupa Eu não tô nem aí, tô a fim de olhar Na poupa na poupa, na poupa, na poupa, na poupa, na poupa, na poupa, na poupa Na ponta, 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 na ponta Clínica Silksmult Olha o doutor Fabiano Sadiago Tamo junto, hein? Tamo junto A bela da pizza Black Cedis Black Cedis Black Cedis Chupa Mais um sucesso do Andressi Bora parceiro nego Tchon Bora babito Bora José Nito de Vilações Tá com o Andressi Tchon Nisso do de Vilações E ela chupa o pirulito E roda o palito Ela chupa o pirulito E roda o palito Ela chupa o pirulito E roda o palito Silambuznoda e eu acho bonito Vai Olha aí, bom divulgações Não diz como ela, então Dei bolsa nova Ela não quis Sapato e roupa Ela não quis Perfume importado Ela não quis Malinha de maquiagem Ela não quis Dei iPhone Ela não quis Apei carro Ela não quis Dei joia rara Ela não quis Nem a viagem Pra Paris Comprei pipoca Não quis Vou pro chiclete Não quis Solvete Também não quis Só o pirulito Deixa ela feliz Ela chupa o pirulito E roda o palito Ela chupa o pirulito E roda o palito Ela chupa o pirulito E roda o palito Silambuznoda e eu acho bonito Silambuznoda e eu acho bonito Site AqueleSom.com Para o palinho Irlêne Henrique da Mítia Dei iPhone Ela não quis Apei carro Ela não quis Dei joia rara Ela não quis Nem a viagem Pra Paris Chama Comprei pipoca Não quis Vou pro chiclete Não quis Solvete Também não quis Só o pirulito Deixa ela feliz Ela chupa o pirulito E roda o palito Ela chupa o pirulito E roda o palito Ela chupa o pirulito E roda o palito Silambuznoda e eu acho Chupa, chupa, chupa E roda o palito Ela chupa o pirulito E roda o palito Ela chupa o pirulito E roda o palito Silambuznoda e eu acho bonito Edilvan Rocha, cabeleireiro Toda equipe Edilvan Rocha Abraço Black CDs Fábrica de delícia Bora meu primo Eu vou meter Eu vou meter Eu vou meter Eu vou meter Black CDs Black CDs Eu vou meter Eu vou meter Eu vou meter Eu vou meter A cara na cachaça Até o dia amanhecer Eu vou meter Eu vou meter Eu vou meter Eu vou meter A cara na cachaça Até o dia amanhecer O que é que você é maldosa? Tudo que eu falo, você leva pro buraco da maldade Tem capa que eu te explico, deixa eu nem me alabico, já foi logo pensando em sacanagem Agora eu tô com raiva, agora eu vou beber, agora eu vou falar, onde é que eu vou meter? Eu vou meter, eu vou meter, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, a cara da cachaça até o dia amanhecer Eu vou meter, eu vou meter, eu vou meter, eu vou meter, eu vou meter A cara da cachaça até o dia amanhecer Bora parceiro, live do céu! Isso é o like, live do céu! Vai, vai, vai! O que é que você é maldosa? Tudo que eu falo, você leva pro buraco da maldade Tem capa que eu te explico, deixa eu nem me alabico, já foi logo pensando em sacanagem Agora eu tô com raiva, agora eu vou beber, agora eu vou falar, onde é que eu vou meter? Eu vou meter, eu vou meter, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, a cara da cachaça até o dia amanhecer Eu vou meter, eu vou meter, eu vou, 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 a cara da cachaça até o dia amanhecer João de Souza, divulgações, tá quando assim? Aleph, divulgações, Wesley, divulgações Bota abração, bota abração, bota abração Jardim, Jardim, Jardim Maredão, CC, gravações, tá quando assim? Bota abração, bota abração Olha, Hawking, Marcelo Moreno Clínica Silk Olha o sucesso! Olha, Clis Malato Chama, chama, chama Black Cities Vamos juntos, parceiro Vai! Olha que a festa tá animada, chega que aqui tá bom As mina tão dançando, mostrando que tem o dom Elas ficam malucas quando toca o solinho Segura esse swing, é o novo som do Andrezinho Prepare o baridão, que essa aqui vai pras meninas Descer até o chão, e com uma bunda empinando Fazendo enlouquecer toda a rapaziada Se não fosse pra causar, ela tinha ficado em casa Não fosse pra causar, ela tinha ficado em casa Os homens vão pirar, quando a novinha sentar Os homens vão pirar, quando a novinha sentar Taca mais uísque nela, que hoje ela vai se acabar Taca mais uísque nela, que hoje ela vai se acabar Pira, pira, pira Os homens vão pirar, quando a novinha sentar Taca mais uísque nela, que hoje ela vai se acabar Taca mais uísque nela, que hoje ela vai se acabar Taca mais uísque nela, que hoje ela vai se acabar Taca mais uísque nela, que hoje ela vai se acabar Senta, 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 senta O mala vai virar, quando a novinha cê tá Paga mais o uísque dela, que hoje ela vai se acabar Paga mais o uísque dela, que hoje ela Bora clínica Silksmult Para o doutor Fabio Sutiago Para o doutor Ricardo Arruda Esse é meu cold, estourado Black CDs Black CDs Indo pra faculdade Mas no caminho a gente vê uns amigos Bora bebê Olha que eu era comportado, mas aí tudo mudou Conheci os amigos que pra farra me levou Aí me acostumei e não quero mais outra coisa Se diz, bora bebê, se bora de boa E na sala de alta o povo diz que eu sou turista Um dia eu tô na aula, um outro dia na bebida Juntos, amigo Beba até tarde Tô vivendo na maga, sei que só faltando a faculdade Desse jeito, não vou me formar Mais uma vez troquei os livros Por tequila e oitipa Juntos, amigo Beba até tarde Tô vivendo na maga, sei que só faltando a faculdade Desse jeito, não vou me formar Mais uma vez troquei os livros Por tequila e oitipa Ora, Sancho Marra Bota pressão, Sancho Marra Estouquei-se Chama, chama, chama Fábrica de Delícia Olha meu primo Olha que eu bem deconportado, mas aí tudo mudou Conhecei os amigos que pra farra me levou Aí me acostumei e não quero mais outra coisa Se diz, bora beber Se bora de boa E na sala de alta o povo diz que eu sou turista Um dia eu tô na aula, um outro dia na bebida Juntos, amigo Beba até tarde Tô vivendo na maga, sei que só faltando a faculdade Desse jeito, não vou me formar Mais uma vez troquei os livros Por tequila e oitipa Juntos, amigo Beba até tarde Tô vivendo na maga, sei que só faltando a faculdade Desse jeito, não vou me formar Mais uma vez troquei os livros Por tequila e oitipa Olha o sucesso do Andresir Faltando a faculdade Olha meu parceiro Clício Malato Olha Cássio Divulgações Tamo junto Culto Divulgações Expedito Divulgações É isso aí, Andresir Aula e Filho Divulgações Aula e Filho Divulgações